O anúncio aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, nesta sexta-feira, pelo vice-governador e secretário de governo Rodrigo Garcia, em substituição a João Dória, que se recupera da Covid-19. Esta é a 11ª atualização do Plano São Paulo e, pela primeira vez, o Estado ficou sem nenhuma região na fase vermelha, a mais restritiva do plano de flexibilização da economia. Barretos mudou a classificação da fase 2 laranja para a 3 amarela, que possibilita maior flexibilização do comércio. O presidente da Cibicim Comércio vê essa reclassificação como forma de retomada gradual da economia local. Graças a Deus, Deus existe entrando na fase amarela. O comércio agora vai poder atender com mais tranquilidade, abrir com mais gente atendendo. E o principal disso tudo, né? O cliente vai poder entrar e o empresário vai poder ter... nós estávamos em 4 horas, mas nós já estávamos trabalhando 6 horas. Vamos trabalhar as 8 horas e vamos devagarzinho aquecer a nossa economia, como todo o país, como todo o mundo, mas Barretos especialmente são... esses empresários são os heróis. José Ilade é proprietário de restaurante há 26 anos e nunca pensou em passar por uma situação de não poder receber os seus clientes por conta de uma pandemia. Há 7 semanas, na fase laranja do plano São Paulo, ele recebe com alegria a mudança para a fase 3 amarela, que flexibiliza a abertura de restaurantes, lanchonetes, quiosques e congêneres. Essa foi uma boa notícia para a gente, está indo para a fase amarela, porque é chato a gente receber o cliente da gente aqui e falar para a pessoa que ela não pode almoçar. A gente fica com o salão inteirinho vazio aqui e às vezes o cliente tem que pegar o marmitex aqui e almoçar sentado ali debaixo de uma árvore dentro do carro. A gente fica sem ação nenhuma tendo que negar a pessoa sentar o salão da gente todo vazio e o cliente da gente sentado dentro de um carro almoçando. Para o presidente da CIP, esse foi um dos setores que mais foi prejudicado com a pandemia. Com a fase 3 amarela, ele espera uma recontratação de funcionários, pois nos últimos meses, 490 foram desligados. Ainda bem que agora os bares e restaurantes já vão poder abrir, já vão atender com espaçamento de mesa, que eles já experimentaram isso há 4 semanas atrás e eles vão poder agora, em definitivo, que é o mais importante, Valtinho, a recontratação. Teve mais de 490 funcionários que foram afastados. Tenho certeza agora, com essa abertura de novo, volta esse pessoal, porque uma família ficar sem ter que colocar uma coisa dentro de casa, que principalmente a comida, isso me deixou muito abalado esses últimos dois meses com os bares e restaurantes. Então, preservação do emprego. A rotina alerta que ainda estamos vivendo em uma pandemia e que as pessoas não se esqueçam disso e continuem mantendo o distanciamento e as medidas exigidas pelos órgãos sanitários. E eu venho notando, você olha aqui no centro da cidade, você quase não vê ninguém sem máscara, mas a hora que você sai nos bairros, região dos lagos, coqueiro, gente do céu. Nós estamos numa pandemia, o empresário já tem como álcool em gel para entrar, espaçamento, os restaurantes vão ter as mesas com espaçamento de 1,62m, pelo amor de Deus, Dependemos de vocês para que essa abertura seja cada vez mais solidificada e que esses empregos não mais aconteçam o que já aconteceu dessas demissões. Dependemos de vocês.